Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até o meu deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Tu és, és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Oh, és fiel Tu és fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou E o meu coração queimou até que descobri Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Da Tua, da Tua presença Não me cansarei Pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Um dia na Tua presença vale mais Vale mais que mil Vale mais que mil O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo O meu alívio Tu és Jesus O meu alívio Tu és Jesus Alívio Alívio Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas Joelhos no chão Lágrimas no rosto Dor no coração Quantas vezes eu te vi Quantas vezes ouvi os teus gemidos Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes só os teus suços Quase sem forças Mas não me negou, mas hoje estou aqui pra te abençoar Fostes fiel na tribulação, fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação, fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito meu filho te colocarei Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas, joelhos no chão Lágrimas no rosto, dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes só os teus soluços Quase sem forças, mas não me negou Mas hoje estou aqui pra te abençoar Fostes fiel na tribulação, fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na tribulação, fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação 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 E que Deus não te ouve, está pensando errado Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso, você é de Deus Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia E antes que o mundo existisse, Ele já te via Nenhuma folha no chão cai, se esse Deus não permitir É por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, o céu te vê E toda hora Ele estende as mãos pra livrar E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está Quem disse que Deus não te ouve, está pensando errado Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso, você é de Deus Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia E antes que o mundo existisse, Ele já te via Nenhuma folha no chão, se esse Deus não permitir E é por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, Deus te conhece E toda hora Ele estende as mãos pra livrar você E mais vitória, Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está Deus te conhece, o céu te vê E toda hora Ele estende as mãos pra livrar você E mais vitória, Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está E quem pensou que Ele não te ouve, emganado está Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem Em meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido Só tu, Jesus querido É quem podes enxugar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu verei E quando tu voltarei E quando tu voltares Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Eu então descansarei Tua presença Tua presença eu verei Não retires Não retires teu espírito Do meu pobre coração Do meu pobre coração Tua presença eu verei Tua presença eu verei Tua presença eu verei Tua presença eu vei Tua presença eu vei Não retires meu Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos e tanto chorar Caminha a esmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Apagar o seu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Ela vem para ficar Ela vem para ficar Enquanto quer ir para ficar Eu vouahi Eu vou��andra Eu vou olhar E a felicidade Eu vou te dar Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a chuva acaba E se precisar É só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida é Jeová É só chamar Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Eu sou a luz do túnel Eu sou o único que escolheu Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você 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 Glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te perder muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção a este problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talitacume Levanta, menina Talitacume Levanta Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua Passa lá em casa Passa lá em casa Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E ele está falando Deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar, pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E ele está falando Deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do bar E não veleje se você parar No meu espaço Deixe eu na direção do bar Não veleje se você parar No meu espaço Não veleje se vocêillä Que do resto eu cuide Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída, confia, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Não, 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 não Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Tua vida Eu tenho o melhor para você na hora certa